Hoje eu vou falar sobre algo que realmente me surpreendeu, a capacidade do ser humano de construir a estação espacial. Mesmo após ela ter sido fundamental para grandes estudos, infelizmente está com os dias contados. Quer saber o porquê? Então fica comigo nesse vídeo que vou contar a história completa e o real motivo do seu fim. A Estação Espacial Internacional, conhecida como ISS, International Space Station, é a maior estrutura já montada no espaço pelo homem. Produto do esforço de 15 países, a ISS é o moderno laboratório para a observação da Terra e realização de experimentos em ambiente de baixa gravidade. A montagem da ISS iniciou-se em 1998 e foi oficialmente terminada em 8 de junho de 2011. Com o custo de aproximadamente 150 bilhões de dólares, a ISS foi montada pedaço por pedaço, e a maioria dos módulos que a constituem foi fornecida pelos Estados Unidos e pela Rússia. A estação é uma conquista humana e simboliza a melhor colaboração entre nações historicamente rivais para um bem em comum. Além disso, é uma conquista de gestão, já que controlar um laboratório internacional que atende os interesses de vários países é extremamente complicado. O programa reúne tripulações de voos internacionais, vários veículos de lançamento, instalações de lançamento, operações, treinamento, engenharia, redes de comunicação, tudo distribuído globalmente. Cada parceiro tem a responsabilidade primária de gerenciar e executar o hardware que fornece. O Brasil chegou a assinar um acordo para produzir hardware para a ISS e, em troca, teria acesso a equipamentos norte-americanos, também podendo enviar um astronauta brasileiro para lá. Infelizmente, nosso país ficou de fora do projeto da construção da ISS porque a Embraer foi incapaz de fornecer o hardware prometido. Mesmo assim, ainda tivemos a oportunidade de levar um astronauta brasileiro para lá, que falaremos daqui a pouco. A Estação Espacial Internacional é monitorada pela NASA, Agência Espacial Estadunidense, e pelas agências espaciais da Rússia, Japão, União Europeia e Canadá. Números da ISS A ISS possui 109 metros de largura, 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e uma massa de 450 mil quilos. A plataforma está orbitando a uma altura de aproximadamente 400 quilômetros da superfície terrestre, com uma velocidade de aproximadamente 28 mil quilômetros por hora, que lhe confere um período de translação ao redor da Terra de 90 minutos, ou seja, uma hora e meia. A estação, como disse no início, que foi concluída em 8 de junho de 2011, soma no total de 14 módulos pressurizadores, com aproximadamente mil metros cúbicos de volume. Esses módulos são laboratórios, compartimentos de ancoragem de naves, câmaras de pressurização, nodos de ligação e áreas de vivência. Todos os módulos foram lançados em ônibus espaciais, e cada um desses tem uma funcionalidade que vamos apresentar agora. Zária, Rússia Foi o primeiro componente da estação a ser enviado para o espaço, em 20 de novembro de 1998. Durante o período inicial da montagem da estação, forneceu eletricidade, armazenamento, propulsão, comunicação, orientação e estabilidade à ISS. Com os outros módulos mais sofisticados para essas tarefas, ele hoje é usado para armazenamento de material, tanto dentro da seção pressurizada, quanto em tanques de combustíveis montados em seu exterior. Apesar de construída na Rússia, ela pertence aos Estados Unidos, que financiou sua construção. UNIT Estados Unidos Também conhecida como Nod-1, foi o primeiro componente da estação construída pelos Estados Unidos, pela empresa Boeing. Ele tem formato cilíndrico, com 5 metros de diâmetro, 12 metros de comprimento e massa de 11,5 toneladas. A peça serve de local de passagem dos astronautas para os módulos de trabalho e de habitação. PEARS Fornece uma porta adicional de docagem para as naves Soyuz e Progress, e permite entrada e saída para atividades extraveiculares, usando trajes russos. Quest Estados Unidos Principal câmera de espessorização da estação, possibilitando atividades extraveiculares, com trajes espaciais americanos e russo. Consiste em duas câmeras cilíndricas fixas de ponta a ponta, por uma antepara, com uma escotilha de conexão. Columbus Europa Principal módulo de equipamento para experimentos científicos da Europa, com capacidade para até 10 prateleiras padrões e plataforma externa para experimentos. Esvezda Módulo de serviço da estação, provendo a principal área de residência, sistema de manutenção do ambiente, controle de posicionamento e órbita, além do ponto de docagem para espacionáveis Soyuz, Progress e ATV. Foi através dele que a ISS se tornou habitável pela primeira vez. Harmony Estados Unidos O conector de módulos da estação espacial, também chamado de NOD-2, contém quatro prateleiras que providenciam ar, energia elétrica, água e outros sistemas essenciais suporte à vida à estação. Experiment Logistics Module Japão Projetado para ser o maior laboratório da ISS, consiste em quatro componentes, incluindo o sistema do manipulador remoto, braço robótico capaz de mover equipamentos. Aqui há também o módulo pressurizado, que é o maior em volume da estação, com capacidade para 10 prateleiras. Poisk Um mini-módulo utilizado para a acoplagem das cápsulas Soyuz e dos veículos de carga Progress, e também como uma câmara para caminhadas espaciais. Destiny Estados Unidos Principal módulo de apoio científico para containers com equipamento científico americano. Também provê sistemas de controle ambiental e área de residência para a estação. Foi a primeira estação de pesquisa orbital permanente da NASA, desde que o Skylab foi desocupado em fevereiro de 1974. Tranquility Estados Unidos O mais avançado sistema de suporte ambiental já colocado no espaço, fornecendo, de reciclagem de água, a geração de oxigênio para a tripulação. Cúpula Estados Unidos Observatório que possibilita à tripulação operar o braço robótico Canadarm e os atracamentos de espaçonaves, além de fornecer uma visão panorâmica abrangente da Terra. Resved Rússia Outro mini-módulo russo, usado para acoplagem de cápsulas Soyuz, dos veículos de carga Progress e como área de armazenamento. Quem está na ISS? No mínimo, três e no máximo seis astronautas habitam a ISS permanentemente, desde 2000. Em abril de 2017, a americana Peggy Whitson tornou-se a pessoa que passou o mais tempo na estação, permanecendo em órbita por mais de 534 dias. Em 2006, o brasileiro Marcos César Pontes esteve na ISS e tornou-se o primeiro astronauta brasileiro, segundo o sul-americano, e o primeiro lusófono a estar na estação. Sistema de energia A fonte de energia elétrica da ISS é a luz do sol, convertida em eletricidade através dos painéis solares. Até 2000, os painéis estavam presentes apenas nos módulos russos Zarya e Zvezda, com um sistema de 28 volts. Agora, a estação obtém energia através de painéis solares anexos às extremidades da Man-Truth Structury. Há uma tensão que varia entre 130 a 180 volts e convertida para 124 volts. A queda da ISS A NASA publicou recentemente detalhes atualizados sobre o que poderá ser o adeus da Estação Espacial Internacional. O relatório prevê que a extensão dos trabalhos na instalação até o final do ano de 2030, assumindo a saída de órbita do equipamento, chamada de de-órbita, em janeiro de 2031. E embora boa parte dela, como sistemas de geração de energia, controle espacial, suporte de vida e comunicação, possam ser reparados ou substituídos em órbita, sua estrutura primária, incluindo os principais módulos, radiadores e estrutura de suporte, não são. Eles estão sujeitos à fadiga, seja causado por manobras, pela chegada e partida de espacionáveis, ou pela expansão e contração do material devido à variação da temperatura à medida que a estação gira ao redor da Terra. E por mais resistente que seja o material, uma hora ele vai ceder. Isso já pode ser percebido no módulo russo, por exemplo, onde rachaduras já foram encontradas. O processo para derrubada é seguro. Ele vai realizar manobras precisas para cair no local mais remoto do Oceano Pacífico, chamado Área Inhabitada do Pacífico Sul, ou Ponto Nemo. Serão utilizados seus próprios propulsores e também naves auxiliares para dar alguns empurrõezinhos. Ela será substituída pela Gateway. A estrutura faz parte do programa Artemis e será montada na órbita da Lua, servindo como base de apoio para os astronautas em missões na superfície lunar. Assim como ocorreu com a Estação Espacial Internacional, a Gateway também exigirá várias missões de montagem. A estação será composta por módulos independentes que vão se encaixando ao longo do tempo para montar um corpo único, como se fosse um grande Lego espacial. Com essas informações, conseguimos dimensionar a capacidade do ser humano. É incrível desde a construção, passando pela manutenção e permanência da Estação Espacial. E o mais importante, a união entre os países, mesmo que divergentes, para construí-la e mantê-la. Agora é só aguardarmos 2031 para acompanharmos seu funeral. Que tal conhecer outros mistérios e curiosidades espalhados pelo mundo? É só assistir os nossos vídeos sugeridos. Um grande abraço e nos vemos lá! Um grande abraço e nos vemos lá!